Mais um lançamento do Parangô, Sucenas! É assim que elas gostam? Hoje não vai ter calor Vou te levar pro paredão Meninas, na preparação Empina o porpozão Faz o tacadão Hoje não vai ter calor, não Vou te levar pro paredão Meninas, na preparação Empina o porpozão Faz tacadão, tacadão, tacadão No paridão No paridão No paridão Empina pro paredão, mulheres! Tacadão, tacadão, tacadão No paridão Tacadão, dão, dão Tacadão no paridão Tacadão, dão, dão Joga no problema, fio! No paridão Para a mulher Para os paredões Não vai ter calor, não Vai ter caldão Vou te levar pro paredão Meninas, na preparação Empina o porpozão Faça tacadão Hoje não vai ter caô, não Te levar pro paredão, meninas Na preparação, e piram por pozão Faz tacadão, tacadão, tacadão Tacadão, 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 tacadão No paredão, tacadão, dão, dão Tacadão, dão, dão, tacadão, tacadão, caridão Tacadão, dão, dão, tacadão No paredão, tacadão Obrigado Solta o parelo, negão Não, 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 não